Fala galera, beleza? Blackouts aqui, mano, mais um vídeo hoje, galera, solo squad novamente, cara, ativa o sininho. Então é isso, mano, chega a te falar, bora pro vídeo, espero que vocês curtam e é nóis, galera. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Hoje eu tô aqui orar pra vocês com a nova skin da velhinha. E hoje, galera, eu tô novamente aqui, solo versus squad, então se você gosta de solo squad, cara, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Lembrando que todo dia tem vídeo aqui às 18 horas e, galera, eu vou tentar trazer solo squad todo dia pra vocês, tá? A não ser que eu realmente fiquem saturado de jogar, então eu trago um solo versus solo. Porque eu acho que tá, mano, tá sendo muito melhor pro canal eu trazer solo squad, vocês tão curtindo mais. E tá me dando mais retorno, claro, né? Então... Eu cair antes. O que? De ferro, menino, aqui, velho. Ah, cara, no way, bro. Não tô nem vendo, velho. Não tô nem vendo, velho. Isso aí é um chão mesmo. E se morrer, morrer é azar. Mano, o moleque me deu um tiro encostado, velho. Foi toda a minha life, mano. Mortaço, mano. Um eu deitei, o outro tá muito morto, mano. Tá muito morto. Pelo menos eu subi lá, tá ligado? Até lá ele já ressou, já. Mas é bom que tá morto, um tiro morre. Não tem material pra dar nenhum counterplay nele, se precisar. Se precisar de counterplay, só aceito, mano. É, tomei um dano, eu tô aqui, mas acho que nada demais, galera. Nossa, velho. Que azar que eu dei ali quando eu tava naquele prédio, mano. O cara me deu um tiro muito colado de tática, mano. A tática geralmente não tira tanta vida igual ela tirou naquele tiro, porque, mano, foi literalmente colado no meu boneco, cara. Foi, mano, muita vida pro brejo ali, cara. Ai, que triste, galera. Perdi muita vida à toa. Mano, eu vou continuar rushando, velho. Sério. Solo Squad pra mim é rushar e pegar kill, mano. Não tem outro, mano, outro propósito. Morrer, mano. Aprendizado, mano. Solo Squad é pra você melhorar no jogo, mano. Mano, é muito satisfatório quando você dá um tiro de pump e faz esse barulho, tá ligado? O cara morre, velho. É muito satisfatório, cara. É muito satisfatório. Não tem outra palavra pra descrever a não ser satisfatório, velho. Nossa senhora, mano. É muito bom, velho. Muito bom, mano. Dá um tiro de pump e parece que, mano, arranca os neurônios do cara, velho. Moleque vai pra Narnia, cara. Sério, é muito bom, velho. É muito bom. Ah, só tem que pegar material só e rushar mais ainda, mano. Só isso, velho. Meus itens tão bons, tirando o fato que eu não tenho mais car, mas tão bom. Eu vou ter que correr de safe. Moleque na safe. Já era. Só continuar a minha festa que tá tranquilo. Ninguém usou fenda. Ninguém poderia usar uma fendinha pra mim aproveitar, né? Tem um padzinho aqui. E não sei como eu vou utilizar ele, sinceramente. Tá. O melhor é se fazer mesmo é pegar aquela fenda ali e já rushar pros caras de parque. Saudades de um time aqui pra fai tá comigo, né, mano? Saudades. Saudades de um time aqui pra fai tá com a 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 fai. Saudades de um time aqui pra fai tá com a 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 fai. Mano, eu vou teca esses caras de alpinos. É muito óbvio que eu vou, véi. Esse moleque não tá subindo sozinho, né, véi? Nossa, que satisfação, véi. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Matou seu amigo, parabéns, seu animal. Mano, esse moleque conseguiu matar os amigos dele e tudo, véi. Boa, boa, boa. O máximo que você fez foi matar seus amigos, mano. Olha o play aí, cara. Ah, isso foi muito nada a ver, mano. O cara derrubou, foi tentar derrubar de queda, matou os amigos dele e tudo, véi. É tão bom essa sensação quando o cara vem pra te atrapalhar e eles... Mano, se atrapalha, mano. Nossa, que mico que esse cara pagou agora, mano. Os caras devem estar tudo xingando ele na caos, certeza, mano. Jesus, mano. Foi muito inocente agora. Mas beleza, né? As vezes acontece, né? As vezes acontece. Mano, eu vou vir pra cá funholo, mano. Se tiver cara bem, se não tiver cara bem também... É isso, mano. Ainda bem que eu não fui pra aquele lado, porque nem fenda tem. Aqui, ó. Nossa senhora, mano. Como é que eu não tenho trap, velho? Nossa senhora, mano. Nossa, essa bala passou muito perto da minha cabeça, mano. Tomou ainda, velho. Tomou ainda, filho da mãe, véi. Mano, essa bala passou muito perto da minha cabeça, mano. Eu senti ela muito, velho. Meu Deus do céu, mano. Essa bala foi, tipo, mano... Nossa, next level, cara. Você é louco, mano. Vou atacar o rocket aqui pra avançar o loot dos caras. Eu não tô achando. Aqui, achei, galera. Achei. Nossa, ainda tomei dano de queda, mano. Como assim, velho? Como que eu tomei dano de queda, velho? Nossa, perdi toda a minha vida, velho. Ai, que raiva, mano. Eu não vou subir em vocês. Vocês estão em muito mais quantidade do que eu, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Vou colaborar e vir aqui, né? Não tem nem por que eu subir nesses caras, mano. Eles estão em muito mais quantidade, velho. A não ser... A não ser... Ó, a não ser... Que eu deite um. Agora... Pronto. Vamos lá, menos. Agora venha e suba aqui de boa. Vamos lá, menos. Vamos lá, menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus, joguei pouco, joguei pouco, papai, pouquinho de nada, né, garotada. Pelo amor de Deus, né, mano, me respeita, cara. Joga esses jogadores, mano, 24 horas por dia, cara, 24 horas por dia, mano. O mínimo que vocês têm que fazer é não me subestimar, cara, é o mínimo do mínimo do mínimo, mano. Tá ligado? Minimuzinho, ainda perdi muito aqui, ó. Ele também tá com bem mais, mas... Acontece, nem tudo dá certo, né, nem tudo dá certo, né. Nossa, tendo a treta dá boa ainda, velho. Ainda vou ganhar uma tretinha de brinde, cara. Nossa, esse jogo tá uma delícia que nem o último, mano. Nossa, snipou, moleque, mano. Nossa, mano, essas snipadas, hein. Os caras podiam deixar umas kills pra mim, né, velho. Nossa, velho, achei que ia morrer de queda agora, velho. Na real, não sei nem como que eu não morri, velho. Nossa, velho, achei que ia morrer. Nossa, velho, achei que ia morrer de queda agora, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Ó, diabo, vocês podem botar a cara à vontade, papito, à vontade, mano. Esse jogo tá tão bom que eu não vou nem arriscar. Fazer um tertousão aqui sinistro pra esse moleque nem... e tentar cagar em mim, velho. Vem tentar cagar em mim, velho. Pode vir, meu garoto. Não, 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 não. 26 kills solid squad, hein? Let's go Só esperar o guys fechar fora e... Mano, eu não vou pra cima desses caras Não é necessário, eles tão no high ground Não tem porque eu ir Só esperar o guys fechar aqui e já era, mano Ou não, porque eles tão tretando, velho Nossa, mano Os caras não eram do mesmo time, velho Meu Deus Como que os caras ficam um do lado do outro E não é do mesmo time, velho Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido a partida aí Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal 25 kills, poderia ser do 26? Poderia, mas eu não sabia, não tinha informação que os caras Eram de squad diferentes, que fossem do mesmo squad Então eu falei, vou esperar safe e depois não matou eles, né? Mas, mas... Acontece, galera Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Skinzinha nova tá aprovada, top Então é isso, mano Valeu, galera E aí E aí Vamos lá.